Chaliceza, era a corte, hein? É, está com a merda! Ah! É está com a merda! Ah! Jesus! Ah, não! Ah! Mas é bem longe! Tchau. 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 Nik, pasmaint kamerā. Es filmēju. Es filmēju un parādījušu saviem draugiem. Oh, f**k! Vélarreiz, pasmaidi. Un normal pasmaidi. E, Unique! Pasmaidi! Tā normal! Es não era normal. Não sei que eu estou.